Gabriela Machado Por isso está festejando Ouvindo a sua família Para o seu aniversário Com gosto e com alegria Eu canto esta canção Eu canto a Gabriela Também canto aos seus irmãos Eu canto a Gabriela Do fundo do coração Ai hoje está de parabéns E a Gabriela Machado Ela faz-nos a seis anos É o seu aniversário Mas que dia de alegria Esteja com a família Ai hoje está de parabéns E a Gabriela Machado Ela faz-nos a seis anos Mas que dia de alegria Esteja com os seus amigos E com todos da sua família E a Gabriela Machado E está de parabéns a Gabriela Machado Ela faz-nos a seis anos, por isso está festejando Convido a sua família, para o seu aniversário Com gosto e com alegria, eu canto esta canção Eu canto a Gabriela, também canto a seus irmãos Eu canto a Gabriela, do fundo do coração E está de parabéns a Gabriela Machado Ela faz-nos a seis anos, é o seu aniversário Mas que o dia de alegria, esteja com a família Ai hoje está de parabéns a Gabriela Machado Ela faz-nos a seis anos, mas que o dia de alegria É o seu aniversário, esteja com a família Ai hoje está de parabéns a Gabriela Machado Ela faz-nos a seis anos, é o seu aniversário Mas que o dia de alegria, esteja com a família Ela faz-nos a seis anos, é o seu aniversário Ela faz-nos a seis anos, é o seu aniversário Ela faz-nos a seis anos, é o seu aniversário